Olha só galera, acabei encontrando aqui um ovo de caracol, entendeu? É um animal muito inteligente porque ele nunca coloca o ovo aonde a enchente possa ultrapassar, entendeu? Ele já sabe exatamente o local em que a água vai chegar e coloca o seu ovo, porque ele nunca coloca o ovo abaixo aonde a enchente vai passar, ou seja, quando esse rio que encher, não vai passar daqui, a água vai chegar sempre nesse nível aqui, abaixo do seu ovo. Então, as populações aqui da comunidade já sabem que quando encontra um ovo desse aqui, a água vem na base até aqui, a água vem até aqui mais ou menos, entendeu? Isso aqui é um animal muito inteligente de caracol que nunca vai colocar o seu ovo aí para estar perdendo a sua ninhada, porque se ele colocar e a água ultrapassar a sua ninhada aqui, ou acima, ele perde a sua ninhada. Então, eles colocam sempre a sua ninhada no nível que a água chega, entendeu? Bom, galera, o vídeo foi esse de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação. Isso aqui é um vídeo bastante rápido. Falou!